Sem dormir me levantei no corredor, eu rastejei no meu porão, fui espiá-los Meus presentes quis achá-los, abra a caixa o que vi, um teroteio bem ali Era um bebê muito falante, não parava mais Não fale assim, não fale assim, mamãe já dormi Não quer que acorde, não vá falar, ou vou gritar Se ela acorda, você não escapa Esconde, esconde bem aqui, olhos vermelhos bem ali E perseguidos num instante, já parece ser constante Carregar, te alimentar, quem é o brinquedo não sou mais O mal se encontra ali em frente, e não vai parar Não fale assim, não fale assim Mamãe escuta, e ela assusta Não vá falar, ou vou gritar Se ela acorda, você não escapa Inútil, como VHS Medo, cheio de estresse, preso em um papelão Quebrou, um pote sem valor Acorde, de um sonho mau, no alto da árvore de natal Desordem, ela se lembrou, cale-se Não fale assim, não fale assim Mamãe tá vendo, já está correndo Sem sussurrar, ou vou gritar Se ela acorda, ninguém te salva Não fale assim, haha Não fale assim, haha Não fale assim, haha Não fale assim, haha